Rapaziada, mais uma viajada que vai se iniciando Salve rapaziada, galera que é novo no canal já vai se inscrevendo, já chega e deixa aquele likeão pra fortalecer nós Segue lá no Instagram, segue lá o Elton Sheik de FM035 pra nós trocar aquela ideia das muriçoca Rapaziada, vamos né, mais uma viagem, vamos com 14 entregas aí dentro eu acho Vamos fazer a mesma rotinha, viagem passada, porém, dessa vez eu tô com maior açúcar Trouxe o homem, né, cunhadão, né Voltamos de novo Não aguentou ficar longe não Não posso abandonar esse homem não Já te falei que eu só trago você porque a sua irmã é capa de revista, senão eu não trazia não Não abandono esse homem não, seu homem é bom Não, se a irmã dele não fosse capa de revista, dessa vez eu acertei, viu Eu não trazia ele não Só por isso Mas é isso aí, galera Gostou de vir? Sempre pra sempre, mas o homem tá desechado, mano Vamos lá ver o carrão, né Deixa no carrão desse jeito aí, ó Não, mas essa irmã eu tava no corte, tô transferindo o carro que eu comprei lá Aí eu nem dei o tempo de dar o talento nele Aí não tá lindo mesmo A única coisa que eu fiz nele é que eu lubrifiquei ele, levei pra lubrificar Quando eu montei o pneu do lado de lá que tava ruim Regulei o freio E taca de novo, completei água e boa O carrão tá lindo, o carrão tá lindo No talento, bora acelerar então Bora botar pressão Galera, eu não vou gravar muito à noite Se eu não gravar, eu fiquei mais que muito ruim Mas bora nessa Mais uma viajada Bora acelerar Bora, rapaziada Mais um dia Ó o conjuntão todo do alumínio Ó o bicho, hein Cê tá doido Cê tá doido Cô se veraneia a paisagem do momento Bora botar pressão, rapaziada Mais um dia Deus abençoe mais uma carrada Esse é o acabo dessas entregas hoje A barra hoje acaba amanhã também Deus tá no comando Bora nessa, né galera Cê tá doido Bota o couro pra comer De bonita forma Juntamente punhado Bora acelerar Os perrengues rolam também, rapaziada Quebrou a síndrome do tanque Vindo ser raleiro aqui pra saudar Tá fechado Botei uma corda aqui pra ir embora Pelo menos pra ir embora Bora acelerar, né Devagarinho Curvar devagar Botar pressão Tarumirinha é o movimento, galera O meu rapaz ali pra soldar A cinta do tanque pra mim Tá soldando aqui, ó Já vai embora Mas tranquila O punhadão segurando pra ele soldar ali Aí lá vamos Soldando aqui pra nós ir embora Colocar a cinta no lugar E acelerar Cê tá doido, hein Já vai dar bom Fé em Deus Bora Botar pressão Rapaziada Rapaz, soldou a cinta pra mim Que mostrar pra vocês onde quebrou Ela quebrou aqui, ó Soldou aqui pra mim Pra mim ir embora Vou colocar ali agora Vamos aproveitar e esquentar a comida e almoçar Pra agilizar as entregas Juntamente com o cunhadão Aqui é parceiro Olha o botinão dele Só tem um defeito, né Mostra aí a batada a pena Entrei na família já praticando Doente Doente é o seu cruzeiro, hein Mas tá bom Eu não, cê é doido Mas é gente boa Melhor família do mundo Então bora, né Esquentar o almoço e Botar pra acelerar do lado que machuca Bora botar pressão Barra de Alegre de Minas Ficando no retrovisor, né Cunhado E hoje nós pegamos rabo nas entregas Viu, cê tá doido Hoje nós só pegamos a entrega Fumo, só lugar ruim Mas tá bom, né Achei que ia acabar as entregas hoje Mas Fica ruim Nós acaba amanhã Dormi no mesmo posto Nós dormimos Viagem passada lá em Caratinho Manhã cedo Botamos o corpo pra comer novamente Estão se entrega Vamos parar, né Rapaziada Tem que botar pra produzir Vambora, né Bora acelerar Botar pressão De bonita forma Rapaziada Pensa num cara cansado aí Cê tá doido Até com olheiro Cê tá doido É, hoje foi moído Viu, galera Hoje Trouxe meu cunhado Até pra ele ver Como é que é a realidade Que tem muita gente Enganando a galera Que quer começar com o caminhão Na internet aí Postando um bocado de trem Que caminhão das rios De dinheiro E tal e coisa Que é tudo Meu maravilha E não é, rapaziada Quando cê entrar Entre o banco e o volante A realidade é outra Só cê sabe Os apiados que cê passa O trabalho que cê tem O tanto que você trampa E tem muita galerinha Que posta aí Eu vejo muito YouTube Postando Ah, comprando caminhão Novo e tal Mais novo E postando Que as coisas é fácil Não é, rapaziada Pra gente Que vem de baixo Igual eu E vários outros Youtubers E outras pessoas Que a gente conhece Que nem grava vídeo A realidade é bem diferente É bem difícil Passa muito aperto Hoje tive um livramento A cinta do tanque Quebrou Igual cês viu Graças a Deus Poderia ter perdido E ia dar um prejuízo Aí nada nada 3.500 reais Um tanquinho usado Que eu ia ter que comprar Baraco E mais de óleo Nada nada Ali tinha mais de Uns 1.200 reais De óleo Porque pra completar Ele eu gasto 1.100 Só que quando eu completo Ele já tá com quase Meio tanque Então já era Um prejuízo grande Graças a Deus Deus pôs a mão Até eu chegar na cidade lá O meu é um cara Que soldou O cara nem cobrou O cara nem cobrou Pra soldar pra mim Nossa imagem tá ruim O cara nem cobrou Pra soldar E soldou pra nós E graças a Deus É tudo certo Então Tem hora que é foda Nós pegamos Autos Comércio ruim De entregar Hoje Muito Trampos Pernas até doendo Tanto que agarrar ação Mas graças a Deus Agradeço Eu tenho duas pernas Pra andar Dois braços Pra pegar E força de vontade Eu tenho pra trabalhar Fechou rapaziada Amanhã eu gravo mais Pra vocês E bora 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 Que eu tô cansado Tanto que agarrar a ação Você tá doido Tamo junto Bom dia Rapaziada Já tamo chegando Na cidade de Piedade Caratinha Nunca vim aqui Conhecendo o dia Mais um dia Abençoado por Deus Só motivo de agradecer A Deus por tudo Se acordar Por saúde Vamos nessa né Galera Eu passei um frio Essa noite Se nada aqui é calor Você só trouxe uma blusa de frio Mas o parceiro É um frio Você não tá entendendo não Olha Deu quatro horas da manhã Eu nem consegui dormir mais não Tanto frio que tava fazendo Você tá doido Mas tá bom O dia já amanheceu Agora é seis e meia da manhã Bora acelerar Rapaziada Fizemos a entrega de Piedade Caratinha Caratinha agora O movimento Botando reparo aqui Caratinha É uma cidade bem grande Viu véi Cidade sim é grande Bem movimentada Sempre tá maluco Agora vamos pra cidade Santa Bábora do Leste Depois Manhuaçu Depois casa né Só motivo de agradecer Papai do céu E porra e cacete Depois vamos embora pra casa Pai em Deus Rapaziada Última entrega aqui em Manhuaçu Descarregamos aqui Ó o cunhadão patrocinou Zero álcool Não bebo Bebido álcool Zero álcool Um cunhado desse não ajuda Não Cê tá doido Esse cara é o cara mesmo Agora vamos embora pra casa né Rapaziada Cê tá doido Carrão vazio Bora acelerar né Rapaziada Graças a Deus Faz uma viajada finalizada Finalizando né 100% sucesso Tudo é com muita batalha Muita luta né Rapaziada A gente só não pode Desistir De deixar nada abalar a gente né Cara ali deu a moral Deixando entrar Tem um chofé Que é diferenciado Então Graças a Deus né galera Estamos na luta Correndo atrás Correndo atrás Nosso objetivo Buscando Caminhando Pedindo Deus Sabedoria E fazendo o que gosta né Que é dirigir o caminhão É uma profissão que eu gosto Então gostamos muito De viajar Confesso que vocês que eu já tô querendo Uma parada de viajar Mas não tem como Que dá um dinheirinho Viajando E é assim mesmo né Rapaziada O chofé que você deu a moral ali Tubarão de ouro Galera da tambada né Aí é só o chofé moral Mas já rodou na tambada já Gostou da viajada Cunhado Mais uma Mais uma né Concluir né Juntamente Meu parceiro Casca de bala Mais uma né Estão chegando aqui em Caeté Passar na casa dele Deixar ele lá Se bem que eu fico mais lado Que ela em casa né Agora Ainda mais agora Fico mais lado Que vem em casa Morando Vai lá Deixa ele lá E bora pra casa né Rapaziada Galera Obrigado a toda a galera Que tá acompanhando Lê meu parâmetro Se eu tava vindo De tanto tempo Que eu fiquei Galera Pergunta Preocupa Quer ver vídeo Oh estradinha A galera quer ver vídeo Então Obrigado a cada inscrita aí Que Vai no canal Comenta cada vídeo nosso Tamo junto E aguarde os próximos capítulos Tchau 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 Tchau